Bom dia freguesia! Bom dia! E aí gente, como é que tá? Vamos desenferrujar essas canelas, Erick? Tá difícil, fazia tempo que não andava um rolezinho aqui. Nossa! Mas vamos lá, né? Vamos lá! Onde vai ser o passeio hoje, Erick? Hoje nós estamos indo para Paola. Vamos lá conhecer, é uma cidadezinha bem pequenininha, fica bem pertinho de onde a gente tá, então nós vamos lá conhecer. Vamos lá, pegar o trem agora, rapidinho, pra lá. Interrompemos aqui a programação rapidinho para um esclarecimento. Quando nós estávamos nessa cidade, nós descobrimos que a pronúncia correta é Paula, não Paola, conforme a gente vai falando. É que um grupo de pessoas lá falava Paola, e aí ficou impregnado na nossa cabeça, então só vim aqui, gente, rapidinho, que é, na pronúncia correta, Paula. Então, é, nós fomos visitar a cidade de Paula, de São Francisco de Paula. Então pode continuar esse vídeo aí, Erick. E a gente tá em época de eleição aqui na Itália, né? Eleição pra prefeito, né? O síndaco. Então tá cheio de coisa ali, ó. Tá tendo o palanque pra ter, o palanque pra ter discurso, essas coisas. Não chama? É como que chama aqui, ó? Não esqueci o nome. Quando é esses eventos de polícia? Comício. Comício, isso. Então até aqui na Itália tem essas coisas. E os carrinhos de som na rua, passando, sabe, pra falar que vai ter o comício? É muito engraçado. Vente-se. Tudo vente-se, ó. Com a curiosidade, ó. Olha como que eram feitas as casas aqui, ó. Pedra ainda, ó. Tá vendo, pessoal? A galera tem que fazer a reforça, não o negócio cai mesmo, ó. 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 Tem aqui, tem duas pedrinhas aqui, gente. Mas é, acho que colocaram aí. É, acho que colocaram. Mas é um negócio bem antigo mesmo, hein? Agora aqui já tem uns prédinhos mais novos. Ó. Galera, e a gente chegou aqui numa estaçãozinha aqui, pra pegar o nosso trem. Pra ir pra Paola. Olha isso. Eu acho que alguma criança deve ter morrido aqui perto, nessa linha do trem, alguma coisa do tipo. E é engraçado assim, não tem uma alma aqui, né, Bruna? Só tem a gente. Aqui é muito estranho. Muito estranho. Partiu. Partiu. Partiu o próximo rolê. Isso aí, né? Tardou, mas não falhou. Trem rapidinho hoje, né? Nossa, tão rápido, graças a Deus. Nós vamos até de pé hoje, né? Ó. Ali tem um sol. Sol. Chegamos em Paola aqui agora, galera. Vamos explorar a cidade. Vamos explorar a cidade aqui. Não é igual um caminho, porque eu tô vendo que só tem morro. Eu tô até imaginando já o jeito que nós vamos voltar. Vamos andar aí, Nilo. Vamos. E aí, Bruna? Dá uma olhadinha na subidinha básica que eu arrumei pra nós dois. Subida, hein? Sobe, sobe. Uma cidadezinha com mais ou menos 17 mil habitantes e que fica aqui na Calábria também, né? Exatamente. Ela é muito famosa pelas praias, largas praias, tá? Que tem aqui uma água cristalina maravilhosa que a gente já mostrou pra vocês, né? Nos nossos stories, pra quem segue a gente no Instagram, né? Aproveita e segue aí. Aproveita e já segue a gente lá. E vamos falar assim, aproveitando que chegou até aqui, já ativa o sininho, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um comentário, um like e pode compartilhar com quem vocês quiser. Vem dar um rolê aqui em Paola, hein? Isso aí, que hoje é rolê histórico. Rolê histórico, né, Eric? Com peso histórico. Por que que é importante essa cidade? Ela é considerada importante por dois grandes motivos. O primeiro, porque ela une Cossenza, que é aqui, Paola, faz parte da província de Cossenza, tá? Então, ela é importante porque ela une aqui a cidade por terra e por terra é rodovia, tá? E por trem, né? Por trilhos. Por trilhos. Por trilhos. E o outro principal motivo é porque aqui nasceu São Francisco de Paula, né? Aí no Brasil, São Francisco de Paula. Paola aqui, São Francisco de Paula. Paola. Paola, né? É a galera que fala Paola. Paola, é. E assim, a cidade gira em torno do santo. Do santo. Porque ele nasceu aqui, ele criou a ordem dos mínimos aqui, foi ele que construiu a primeira igreja aqui. Então, ele tem muita importância. E toda casa que você passa, que a gente vem andando, a gente chegou aqui de trem. Não, mas há cidades vizinhas também. Ah, também, né? Você sabe por quê? Porque ele, além de ser patrono de Paola, ele é o protetor dos marinheiros. E olha, ela não deixou eu falar, mas assim, toda casa que você passa, no caminho, a gente vindo até aqui, toda casa que a gente passa, tem uma imagem do santo lá, a galera é bem devota aí do São Francisco de Paula aqui. É isso aí, galera. Então, vamos lá conhecer um pouquinho a história desse santo, porque Paola gira em torno da história de São Francisco de Paula, Eric. Vamos lá. E vamos à primeira parada aqui, em Paola, que é o Arco de São Francisco. Esse arco aqui, ele é conhecido como Porta Maior, ou Maggiore Porta. É, Eric, italiano tá bom, hein? Maggiore. Maggiore, né? Ou a Porta de São Francisco mesmo. Ele foi construído pelo terceiro marquês de Fuscal do Tommaso Francesco Spinelli. Ele mandou construir esse portal aqui, de entrada, como uma proteção do centro histórico. Então, ou seja, partiu daqui, estamos no centro histórico, né? Então vai, Eric. Gente, dá uma olhadinha nessa subida. Eu tô com medo. Ó, galera, passando aqui o portal, você já chega na Piazza del Popolo, que tem essa fonte aqui, ó. Tá um pouco antigo, né? Bem novinho, né, Eric? E aqui, ó, nós começamos a subir, que nós vamos visitar a Casa Natal de São Francisco. Ó, já passa aqui, já tem as informações. Mano, é muito ladeiro. Vamos, Eric. É alto, né? Rapaz. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Quase morri atropelada. Olha, aqui era a Casa Natal, aonde São Francisco de Paula nasceu. E nasceu aí, agora é uma igreja aqui, né? Nasceu aqui, isso, agora é uma igreja. Mas, na verdade, eu acho que nem isso deve ter, né? Ah, é tão pequenininha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver aqui, porque tá aberto a porta principal, né? A porta de madeira. Mas, ó, aqui dá pra ver. Deu até um oe aqui, ó. Tá vendo? É bem pequenininha. É uma capelinha pra fazer oração. Legal, né? Aqui, ó, tem uma imagem dele. Galera, assim, não é que aqui já era, na época, 600 anos atrás, era dessa forma. É, não, foi transformada, né? Foi transformada. Então, assim, pra comemorar, pra lembrar e tal, a galera, o pessoal modificou, fez uma capela, uma igreja, né? Uma igrejinha, uma capelinha bem pequenininha, né? Você viu? Exato, mas aqui foi o local de nascimento dele. Aqui São Francisco nasceu. Ó, São Francisco correu por essas ruínas aqui, gente. Tenho uma curiosidade pra mostrar pra vocês o tamanho das portas desse lugar. Pé, pé, pé. É fácil, né? Olha o Eric, ó. Põe da porta. Vem, Eric, vê essa aqui, ó. Galera, vamos adentrando aqui nas vielinhas, né, Eric? Nas vielinhas, legal, hein? Acho que uma das coisas mais legais que tem aqui nessas cidadinhas da Itália é você ir caminhando. Cada lugar que você entra, você entra no bequinho e você vê que é o mais interessante que, assim, hoje em dia vive gente aqui, né? Tem famílias, né? Sim, ainda continua vivendo, né? Tem famílias, é, continua vivendo. E aí a galera vai, assim, é muito legal. Isso porque parece que você tá em 1900, 1700 e pouco. 1600, 1400. E ao mesmo tempo, de repente, você vê o ar-condicionado pendurado, coisa do tipo. Ó, muito legal. Bem da hora, né? É. E agora aqui nós vamos começar a subir essa pequena escada pra ir até o santuário de São Francisco de Paula. Partiu, Eric, tá animado? Vamos, tu é cansado. Nem começou, galera. Vamos começar a subir aqui, ó, pro santuário. E aí a gente passa pela igreja. E, ó, queria deixar clara uma coisa. Ai. Quando o pessoal fala que é caminho da fé, essas coisas aí, caminhada da fé, vai com muita fé mesmo, que você vai precisar, viu? Porque, olha, falar pra você que o negócio é... Ai, Jesus. É bravo, a gente desceu do trem e falou, ah, vamos lá, né? Vamos ali. Quantos quilômetros que dá? Um quilômetro e 900. Um quilômetro e 900. E tem dia que a gente anda 20 quilômetros por dia a pé. A gente anda pra caramba. Né? Só que essa subida aqui, meu amigo, vem preparado. Lá tem, galera. Caminho da fé. E o mais incrível, que aqui, todo ano, no dia do São Francisco de Paula, tem caminhada aqui, né? O pessoal vai até lá de baixo da praia, até lá na igreja. É uma forma de devoção, né? Então, o pessoal faz aqui, ó, de boa vontade. E vai idoso, vai... Qual foi a última vez, Eric? Vai gente debilitada, idoso e tal, né? É, não, o pessoal vai. E qual foi a última vez que nós fizemos um caminho de fé, assim, enganados, né? Porque aquela lá foi enganada. Falaram que era rapidinho pra gente. E lá em Minas, em Gonçalves, rapaz, a gente chegou na porteira, tinha uma porteira lá, uma velhinha descendo e falou, pode ir, tranquilo, pode ir. Cara, aquele dia eu achei que ia morrer, sério mesmo. E como que tá hoje? E os velhos de 80 anos vai tranquilo, assim, ó, correndo. Hoje tá um pouquinho mais fácil, porque é asfaltado, porque se fosse de terra ia ser difícil mesmo, né? É, né, galera? Não é fácil, não. Mas tamo aí, né? Vamos continuar. Vamos indo. Tamo chegando já, ó. Eba, galera, acabamos de chegar aqui aos pés. Foi fácil não, viu? Foi não, mas valeu a pena. Não, ó, o Eric vai até pegar as coisas aqui, ó. Vamos soltar o drone. Ó, 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 ó. Ó. Maior tristeza de quem tem drone é chegar no lugar e não poder levantá-lo. Uma das coisas mais bonitas aqui é a vista, né? Ah, é o mar da bela Itália. Dá pra ver o mar aqui de cima, bonita, hein, ó. Gente, é muito legal, né? Vamos ver se dá pra ver aqui. Muito linda. É que é tão paradinho, parece que emenda com o céu, né? Parece que é uma emenda. Parece que é uma coisa só, né, Bruna? Uma coisa só, coisa linda. Vamos lá pagar os pecados agora de vez. Terminar, né? Terminar de pagar os honros. E oficialmente aqui, ó, estamos adentrando, né, o santuário aqui dedicado a São Francisco de Paula, né? Aqui em Paola, ele leva esse nome, viu, Eric? Ele leva o São Francisco de Paula, porque ele nasceu aqui em Paola, em 1416. Seu nome, Francisco, né, Francesco, é de São Francisco de Assis. Seus pais eram devotos, né, amantes aí de São Francisco de Assis. E São Francisco de Paula é conhecido aqui, ele sempre foi amado, né, venerado, tanto pelos pobres quanto pelos ricos, viu, gente? Todo mundo gostava dele aqui. É, os reis lá, eu vi o rei da França, né? O rei da França, ele foi chamado, tanto é que São Francisco, eu já vou adiantar um pouquinho de história, São Francisco de Paula morreu na França porque ele foi numa visita ao rei da França e lá ele permaneceu e lá ele faleceu com 91 anos, viu, gente? Viveu pra caramba. Cara, aquela época com 91 anos foi pior, hein? É muito legal porque ele vivia uma vida de eremita, que eles falam, né? Ele é conhecido como eremita da caridade. É, da caridade? É, da caridade. Porque ele se afastou de tudo quanto é coisa mundana, vamos falar assim. Tanto é que ele morava numa caverna. Ele vivia com o mesmo hábito lá, aquele roupão dele lá, né? Ele amava a pobreza, vamos falar assim. Então, por isso que as pessoas, acho que gostavam dele também, por ele ser, apesar de ele viver na pobreza, ele era muito amável, né? Muito carinhoso, muito, como fala? Fraterno. Eu acho que eu sou parente de São Francisco de Paula, porque eu gosto de usar só a mesma roupa, de viver quase numa caverna. Ai, Jesus! Eu acho que eu tenho um pezinho lá, o que você acha? Ah, tem sim, né, Eric? Mas não é só humildade na roupa que ele prega, não, gente. Humildade na vida, humildade na vida, né? Para com os outros, para com o irmão. Então agora vamos conhecer lá um pouco das igrejas aqui do santuário. E ó, agora a gente chegou aqui, vai entrar na capela. O que que tem aqui, Eric? Aqui tem a capela das relíquias, tem vestimentas dele, da rede dele, oficial mesmo. É, de São Francisco. Aqui tem o Havaiana de pau dele, o chinelo de madeira dele. Sandália da humildade. Sandália da humildade de madeira. Tem a roupa com chama que ele usava, aquela roupa que os franciscanos usam. É, é um hábito? Pode ser considerado um hábito? É, uma roupa de freio, sabe? Tem a roupa, que hoje a gente chama roupa de freio e tal e tal e tal e tem até ossos dele e tem um dente, tem um dente dele, cara. Hum, hum. Então vamos lá ver, Eric? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Então você passa por aquele portãozinho e vai começar o caminho dos milagres aqui, né, de São Francisco de Paula. O primeiro é esse aqui. O que que é esse daí? É a fornalha de São Francisco, que foi onde eles queimavam antigamente, né, pra fazer o tijolo lá, né? Queimavam o calo lá, pra fazer o reboque lá. É, pra poder construir a igreja, né, Eric? Então vamos contar aqui primeiro, o primeiro milagre de São, aqui, primeiro não, ele deve ter feito muito, porque os primeiros foi quando ele foi jovem, tá, Eric? Mas esse daqui da fornalha, vai. É o seguinte, você sabe que, igual a gente falou no começo do vídeo, São Francisco de Paula era vegetariano, né? Isso. E o que acontece? As imagens dele sempre tem um cabritinho junto, né? Um cordeirinho, né? É um cabrito, tá, um cordeiro, né? Sempre tá junto. E o que acontece? Aqui nessa fornalha, tinha a galera que trabalhava com ele fazendo as obras aí, né? Tipo os pedreiros da época e tal, né? Isso. E naquela época, o que aconteceu? A galera tava com fome, muita fome, foram lá, pegaram o cabritinho lá, o cordeiro lá. Martini? Martino? Não sei. O cabritinho dele lá, jogaram na fornalha e falaram, é hoje que a gente vai arrangar. E comeram ele, e jogaram os ossos dele lá dentro. Então, exatamente. E aí, São Francisco foi lá. São Francisco foi lá. Entrou. Entrou com o negócio aceso, a brasa pegando fogo. Foi lá, pegou. Os restos mortais do cabritinho, do cordeirinho, né? Saiu de lá com o cabrito vivo na mão. É, e o outro milagre é que ele entrou pra consertar alguma coisa lá dentro também, com o negócio em chamas aí, gente. E saiu ileso. O cara era bom mesmo, né? Não, é milagre. Isso é fé. Você vê, aqui é um antigo, né? Aqui é um antigo e aqui é um novo, né? Então, agora você imagina comigo. Quantos anos tem esse tijolo aqui? Quantos anos? Todos os anos tem esse tijolo. Provavelmente, esse aqui foi recalchutado, restaurado alguma coisa. Ah, foi. Mas o grossão dele, acho que não, né? Vai saber. Quem sabe eu já vou ganhar um milagre também, né? Amém. Vamos botar a mãozinha aqui. Quem sabe São Francisco não foi ele que fez esse tijolinho aqui. Foi? Ele ajudou na construção do lugar dele. Ah, eu acho que é, hein? Aqui era a fornalha, né? Aqui era a fornalha. E aqui é a igreja nova, gente. Ah, esses daqui eu tenho certeza que foi, ó. Tem que ter pedra, ó. Pedra. Ô, Eric, dá pra entrar ali. Vamos entrar. O pessoal entrou, ó. O Eric tá entrando a fornalha. Olha lá, vou entrar também pra vocês verem. Tá tudo escurinho. Ah, tá tudo reformadinho, ó. Olha, gente. Vamos usar a bomba que milagrosamente não explodiu durante a guerra. Ela foi encontrada em 1943, né, Eric? Ela foi, durante a guerra, ela foi jogada aqui por, acho que, aviões alemães, se eu não me engano. Eram alemães, né? Não sei. Não tem essa informação correta, mas foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi jogada aqui, logo aqui na frente, na subida aqui. Sim. Aos pés ali, né? E ela não explodiu. E aí ela, pela proteção de São Francisco de Paula, né? Que ela não explodiu. Então, ela está aqui. Vai ali perto, Eric, da bomba. Olha o tamanho da bomba. E o Eric. Ai, Eric, misericórdia. Oh, Jesus. Da bomba ali, né? Já a gente encontra a fonte della cucharella. Que foi com o seu cajado, né? São Francisco bateu o cajado no chão e começou a brotar água. E o rio, né? Que brotou daqui, ele tem o mesmo nível desde sempre. Nem pra mais, nem pra menos. Tentaram até escoar ele, mas ele voltou ao seu nível normal. Aqui as pessoas vêm e retiram um pouquinho de água, mas devido às situações que nós estamos vivendo, está fechado, não pode. Né? Não é possível pegar água aqui, ó. Motivo de precaução. Tchau, né? Ficamos sem a água da cucharella. E chegamos na ponte do diabo aqui, hein, Bruna? É, credo. Ixi. Não gosto muito dessas coisas, não, mas... E aí, como que é o negócio? É lindo, diz que o santo, o São Francisco, falou coisa ruim, que era pra ele construir essa ponte. Putinhoso. Isso, e ele construiu a ponte. E aí, ele falou assim, que em troca ele tinha que dar uma... Ele queria encarnar, né, vamos falar assim, ele queria pegar a alma de uma pessoa, da primeira pessoa que atravessasse a ponte. Eita, mãe. É, e aí ele pegou e falou assim, então vai, pode pegar. E mandou passar um cachorro. E nisso passou um cachorro. Aí, o Coisa Ruim com Raiva deu um pontapé e formou aí um buraco, que eu acredito que seja esse. Esse? Não. Aqui, com o pé, ele chutou, né? Eles falam que esse buraco aqui, ó, é do chute que o diabo deu. Isso, e aqui ficou a marca da mão dele. É a marca da mão de a mão, ó, você tá vendo que deu uma entrada pra dentro aqui. Isso, é. Que é onde o diabo pôs a mão aí. E aí, tem até uma plaquinha pedindo pra galera não colar chiclete aqui, onde era a mão do diabo botou a mão. Ai, sem dúvida. Eu não vou botar a mão não aí, vamos embora. Deus me livre, querido. Tô fora dessa, tchau. Bom, e chegamos aqui onde São Francisco de Paula morava, vamos dizer assim, né? Enquanto ele trabalhava lá na fornalha, aqui é onde ele morava. E aqui, pra vocês entenderem, é tipo uma caverna, né? Tá vendo? Ó, começa pela altura, ó. A minha altura mesmo já não dá, ó. Até que tem altos daqui, pode ter sido construído depois, né? Mas na verdade, a caverna era aqui, ó. Era um quadradinho aqui, não vai dar pra ver porque tá fechado, né? Mas é onde ele dormia ali dentro, tá? Tem até uma imagem que colocaram ali pra simular, né? Mas é onde ele morava, é uma caverninha, cara. É um cubículo ali. E ele dormia ali, porque... Porque ele tinha, ele tinha com ele a, como fala assim, ser humilde, não ter muita coisa e a ser recluso, né? Sair do meio dos outros e morar nesses lugarzinhos. Então, quando ele era muito jovem, ele veio pra cá e construiu a caverninha dele aí. Que depois, ao longo dos seus seguidores, né? Que foram se juntando a ele, virou a gruta da penitência, né? Então, o pessoal vinha pra cá pra fazer penitência. É, inclusive, esse negocinho aqui, como chama-se aqui? Essa parte aqui em cima foi colocada... A cúpula. É, cúpula, como se fosse uma igrejinha, né? Foi colocada depois, porque na época era só um pedaço de barro ali, um buraco onde ele se enfiava ali, né? Sim. Há 600 anos atrás, né? Sim, sim. E ali, ó, aqui a ponte onde a gente estava, ali em cima, ó. Ali em cima é a ponte. Então, o caminho, infelizmente, está fechado hoje, não vai poder ir lá embaixo, no rio. É, como a gente falou, o santuário é construído na barreira aqui do rio Isca. É assim que fala? Rio Isca? Rio Isca. Ah, legal. Corrente Rio Isca. E aqui, ó, o santuário novo. Vamos até ali na porta pra gente ver. Entrada. E chegando no final aqui do rolê, no santuário, né, Erick, aqui de Paula, de Paola. É, parece ser pequeno o lugar, mas você anda, hein? Gente, mas não é não. E é muito lindo. Ah, eu adorei. E infelizmente, em alguns lugares estão fechados ainda por causa da pandemia, né? Então, perto do riozinho, por exemplo, a gente não podia chegar. Estava fechado, é. É, algumas coisas assim que são bem bonitas. Que era o caminho, que é um dos milagres, né, que é o caminho da pedra, que ele parou com a oração dele, né, ele parou a pedra aqui e ia esmagar as pessoas que estavam trabalhando com ele aqui. Eu tenho umas histórias bem legais, né? Bem legais, mas a gente, infelizmente, não deu pra ver tudo, mas... Mas, valeu muito a pena pra mim. Tô com as pernas doendo de andar já. Sabe o que é isso? Desacostumou. Mas agora, filho, pra descer tudo santo ajuda. Isso aí, ó. Na saída tem feirinha pra quem quiser comprar lembrança pros parentes, essas coisas. Aquele mimo é só ir aqui, ó, que tem as feirinhas. Vamos lá ver, Eric, que é feirinha? Não, vambora. Bruna, o que é pior? A subida ou a descida? Ai, sei lá, viu, porque a descida é o santo ajuda, porém vai empurrando, né? Vai empurrando com a barriga. Nossa, as pernas não bretas. A descida é brava, ó. Olha o naipe das coisas velhas aqui. Tudo nessa idade, 600 anos atrás. Bora pegar o trem. Ericão achou uma fonte aqui de água, vai. E é o seguinte, a galera italiana fala que você pode tomar água em qualquer dessas fontes que nunca vai dar dor de barriga, que é água natural. Eu ouvi um amém? Então, se vai dar dor de barriga, a gente só sabe agora. Vai ser, você ficar sabendo depois. E aí, Bruna. E aí, acabou mais um rolê aqui, galera. Acabou. Acabou o rolê, hein? Acabou. Chega de Paola por hoje, hein? Pegar o trem, voltar pra casa e dormir. Porque a Bruna não aguenta mais, não. Tá velhinha. Ai, gente, tô meio velha, meu joelho tá querendo fiar, né? Não, 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 o trem tá chegando. Então, já que você chegou até aqui, curte o nosso vídeo aí, ativa o sininho pra pegar o resto da nossa rolê aí, né? Foi legal, foi legal. Fechou? Fechou. Partiu. Fechou?